Já é sabido que o tráfico de menores pelo mundo é um dos mais rentáveis e um dos mais abomináveis para qualquer ser humano que possua um pingo de alma dentro do seu ser. Milhares de crianças são sequestradas por esses satanistas e traficantes de seres humanos sem escrúpulos. Para vocês terem uma ideia do que estamos falando, de acordo com a organização Global Missing Kids, Somente nos Estados Unidos, no ano de 2021, houve 337.195 relatos de crianças desaparecidas entre 0 a 18 anos, de acordo com os próprios dados do FBI. Em muitos países, as estatísticas sobre crianças desaparecidas nem sequer estão disponíveis e, infelizmente, mesmo as estatísticas disponíveis podem ser imprecisas. Somente no Brasil, mais de um terço dos desaparecidos são crianças e adolescentes. Dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos apontam que mais de 35% têm de 0 a 17 anos. Atualmente, no Brasil, nós temos 30 mil crianças desaparecidas, segundo registros feitos em delegacias reunidos pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o SINALID, do Conselho Nacional do Ministério Público. Essas crianças, muitas delas, são usadas para prostituição, para escravidão segregada, para produção de drogas, para produção industrial de adenocromo e para as atividades satanistas. Infelizmente, muito raramente, essas crianças saem vivas para testemunhar. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, revelou neste sábado, 8 de outubro, durante visita à Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia, crimes e abusos chocantes praticados contra crianças no Marajó e que foram descobertos em sua gestão. Na Ilha do Marajó, todo mundo pergunta, por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Goiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Damares afirmou que Bolsonaro tem atuado com todas as suas forças para combater esses crimes hediondos e que por conta disso o inferno se levantou contra ele. Bolsonaro disse nós vamos atrás de todas elas e o inferno se levantou contra esse homem. Damares declarou que a guerra contra Bolsonaro, que diversas esferas promoveram ao longo dos últimos anos, é espiritual. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei, continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos sete anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre cinquenta e cem mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de moloque ou nós vamos entregar essa nação? O presidente Bolsonaro é um cristão fervoroso e está vivendo essa experiência presidencial como uma missão messiane, como o cavaleiro fiel e verdadeiro descrito no Apocalipse 19, 11 e 21. O Apocalipse não foi uma desgraça que nos foi revelada pelo apóstolo João por decisão ou condenação divina. O Apocalipse é a visão de uma consequência normal e negativa, biblicamente classificada como o fim dos tempos, que surge devido ao livre-arbítrio do homem que escolheu fazer o caminho do anticristo prevalecer sobre os ensinamentos de Cristo. Essas eleições presidenciais brasileiras não se resumem somente na escolha de dois candidatos, mas sim o que cada um deles representa. O exército do mal nos tempos atuais é a corrupção, a depravação, a falsa ideologia de uma ditadura ateísta, anarquista, marxista, maoísta do proletariado ateu, de esquerda globalista que se choca com o pensamento nacionalista, apostólico, nacional, democrático, judaico, cristão. Essa batalha não é apenas contra as instituições políticas subservientes deste plano. As próprias palavras de São Paulo em sua carta aos Efésios explica o verdadeiro significado deste conflito. Pois na verdade o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra governos e autoridades, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espírito do mal nos domínios celestiais. Essa é a luta. Amém. 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 Amém.